Coloquei pra gravar essa partida, eu vacilo Eles fazem na parede do lado, mas é só pixel A janela pega o cara que fica aí Ah, é isso? Ah, é muita... Ah, tá, tá, tá Abre muito pro corredor e abre a janela E o pessoal tem a janela É que normalmente nunca ninguém fica naquela janela, né? Mas se ficar, entendi Você abre um... Você abre um... Você abre um precedente perigoso ali A gente tá pegando cozinha E cozinha, eu acho que dá pra fazer um smoke Acho que dá, acho que dá pra fazer um smoke Deixa eu só trocar meus chaveiros Porque agora eu fiz a mesma cagada de novo, mano Eu coloquei a cobra em todos, eu esqueci Que eu tiro o chaveiro da phase quando eu faço isso Nossa, que burro Eu quase, mano, eu quase ignorei Eu juro pra vocês que eu quase ignorei Eu falei, ah, mano, é clone? Mano, não era clone Não era clone Tem uma lição por trás disso, né? É o quê? Eu reforço, eu vou fechar aqui e vou lá Só pinguei pra mim, que eu sempre me perco Humilde Vai live, bate fome Fala tu Tamo ao vivaço Só não fala pros caras do outro time Aí, perdi o alçapão de novo Ah, o cara já fechou Acho que foi semana passada Que tinha caído Tava jogando com vocês Acho que o Willan tinha caído com vocês de novo God, God, God Acabei caindo Humilde demais Vai lançar o código em quando? Codiguinho de Valk? É, pô Ó, que eu tenho um, hein? Eu tenho um código de Valk aqui Se quiser lançar pro pai, ó Será? Será? Ele pique, né? Nossa! Quase tomei, já tem bar ali Aquele bar atrás ali Nem sei que posição é aquela ali Tá bom Ah, eu faço o T4 Vip Recalou pra brigas Nossa! E esse Red Glitz? Tomei merecido, hein? Bem mole Caralho, time Fizemos tudo errado, hein? Entregamos, entregamos Ah, então Os caras são sortudos também, né? Do que jogaremos, chat? Do que jogaremos? Já não deu muito sério Não, mano Ai, Valk já pegaram Não tô da hora Eu vou fazer um caso terrorista Com a SMG do Smoke, sabia? Ô, guys Dá uma olhada no Muti aí Ou no Jäger Acho que tá colocando Muito perto do paredão Tá queimando no choque, mano Hum Acho que vou fazer um Jäger Será que é uma boa? Vou fazer um Jäger Vou fazer um Jäger, mano Vou fazer um Jäger Vou fazer um Jäger É, mandei mal Mandei mal, chat Mas ele ficou no Red Glitchzinho ali também Eu mandei mal Eu mandei mal Mas depois eu vou fazer Ô, depois dessa parte daqui Eu vou fazer um caso terrorista, hein, chat Um casinha Só um casinha de Vocês têm algum lugar Que vocês querem um Jäger? Em específico? Pode ficar embaixo da boleta aqui, ô, Pat Acho que eu vou fazer um Eu vou fazer um Os caras sempre vêm daqui Assim, ó Acho que eu vou fazer um Vou fazer um casinha terrorista Com SMG, mano Acho que é a única coisa Que eu não fiz, tá ligado? É um casinha com SMG Pelo menos atrapalhar um pouco Da movimentação deles aqui Vai Uma meluzinha ali Teria ajudado também, né? Essa arma tem como entrar no ADS Mais rápido, mano Porque é muito lenta a ADS Essa arma, né? Vamos, eu te coloco Um tiro no paledão, mano Caralho, aconteceu, mano Tá girando Tá girando Ele nas costas, mano Tem escala Harry Potter? Pode afastar Lontando C4 Ele nas costas, mano É isso, time Boa, time Fiz minha parte nessa, hein? Essa balinha que eu dei na Ashe Jogamos fino Jogamos fino Ah, jogamos sério, né? Na outra a gente ficou de memes Eu vou O Nox Fala aí, fala aí Você é pro player do clã CBL? Então, velho Sem humildade Sem humildade Pode falar real Já jogou bastante com os moleques lá Eu jogava antes Ah, os caras estão te expondo aqui no chat, mano Estão vazando tudo, filho Não, eu falei Porque eu acho que é a segunda vez que a gente joga, mano Aí eu tinha mandado no chat Falei, cara O ativo já virou squad Toda hora que eu vou jogar Escudinho, porra Vou entrar pro clã aí também É isso, vral Vocês viram, mano? A gente tem o é isso e o vral O vral, vocês acham que ficaria melhor se fosse, tipo, duas letras uma em cima da outra, assim? É dois e dois? Eu lembro que eu tentei Mas eu gostei mais do vral, assim Ou é isso, ou é tortinho Eu achei que foi, tipo, assim Parecia uma seta, assim Entenderam? A simbologia do é isso É tipo, é isso O que que é isso? É isso aqui, ó Tipo, apontando Mas o que que é? É isso Sacou? Eu não sei se é uma boa ideia Às vezes a minha mente vai num lugar esquisito, entendeu? Eu jogo Rainbow Six, né, mano? Não é como se eu fosse muito critério de, né? Enfim Vocês entenderam Vambora É, não é só vou Tem que vazar os caras mesmo Só espero não ter deixado ele nervoso agora, né? Noxizinho como? Me jogando fino Carregando nois Eu vou lá e deixo o menino nervoso agora Não pode, porra Meu squad já Squad fixo É, mano Nossa, qual a ideia, Nox? Qual a ideia, Nox? Nox! Qual a ideia, Nox? Qual a ideia, Nox? Eu vou esperar ele Vou dar o tempo dele ali O drone está pronto Onde que tem? Eu tenho a minha arminha da Zofia Se der, eu faço Mas eu não sei como é que é Sobe lá, então Sobe, sobe na escada branca Eu vou dronar aqui pra você Posso entrar, Nox? Cuidado no VIP, hein? Pode, pode Só vem entrar marcando o VIP Natalzinho aqui Vai, pode entrar Tem um cara na escada aqui O cara vermelho E tem um no chapéu Vá lá, banderinha e escada branca Meio e cima Tá safe, pode subir Subi, e aí? Pode entrar o jantar aqui Jantar aqui, pro chief Ele estava com a vermelha aqui Era um Jäger Eu tequei ele muito Estou ali no chão, hein? Dá pra pegar Ó, Jäger avançando Me pegou, mano Dei mole Emocionei, emocionei Ele está meia vida, mano Vai descer branca Acho que ele está Cravado e escada branca aqui Emocionei, emocionei Emocionei, bagarai Que nervoso, que nervoso, velho Não estou acostumado a ter um drone assim Eu não sou entry fragger Eu sou bobo Minha função no rain Vai ser bobo, mano Não, mano, meu time jogou muito O que eu não fiz nada O meu time fez muito Então tá bom Gente, o moço bugou muito a arma dele agora Nos vemos do outro lado Carada flat Vazou o vigio Será, mano? Não, será? Será um vigiozinho fez? Nossa, vai ser legal, hein, mano Vigio é um boneco maneiro demais Eu acho pouco provável Acho pouco provável Então, tá falando pra vocês Eu comprei todos os pacotes Todos não Ainda faltam alguns Mas eu vou comprar todos os pacotes de esportes Pra apoiar os times, né E... Cara, eu tô com bastante skin bonita, velho Tô com bastante skin bonita Manda um boa tarde pro meu irmão Lucas Ele tá com raiva de mim Boa tarde, Lucas Não perdoa o Arx mesmo, não Bobão, ele Aí, ó Você sabe por que eu fiz isso? Na verdade, foi um plano Eu vou contar pra vocês A Giovana depois pode até vir aqui E falar E concordar Como é real esse fato É... Irmão Eu posso falar mal das minhas irmãs Mas ninguém mais pode falar mal das minhas irmãs Entendeu? Que irmão é tipo um negócio meio sagrado Ninguém pode falar mal do irmão Dotão Eu falei que você é bobo Ele vai ficar bravo comigo Esse patinho, mó pau no cu Aí, você já vai entender, entendeu? Aquela conexão É, porra É real É, Matheusão Foca no jogo, Matheus Sai do chat, velho Sai logo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Essa técnica funciona, mano Essa técnica funciona É, sério É sério É sério Porra Vocês acham que não? É real É real Faz uma diórix Faça assim, mano A mala é falsa, amor Enganechando embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor O que você tá com essa música na cabeça? Ô, música velha, mano Sertanejo velho Sertanejo não pode ter sertanejo Ou é sertanejo clássico, né? Tipo um chitãozinho, chororó Pô, você tem que saber os atuais Isso de ficar cantando sertanejo meio velho Eu não falo, não Isso é zoado Isso é zoado Ai, toma, trocha Não, mas toma Não é não? É, porra Essa técnica é boa Essa técnica é boa Ele ficou Nossa, mano Por um segundo assim Ele vai olhar e falar Meu Que cuzão esse patinho Aí, opa Ah, te peguei Ele Me pegou É, porra É assim mesmo Quantos anos tu tem? 22, mano Obrigado, viu? São seus olhos Vai, bobo Vai, bobo Namora, bobo Ai, gente Natal Natal tá aberto aqui, rapazana Tirei, tirei de, mano De susto, velho Eu tirei de susto Eu tirei muito de susto Muito de susto Ai, eu acho que eu vi alguém ali Olha, eu acho que eu vi alguém ali Olha, eu acho que eu vi alguém ali Olha, eu acho que foi uma nevinha Lega o charuto Tá marcando o tem mais tava Ir no charuto Tá indo pro charuto Tá abrindo isso, o nômade Recorre no natal Tá pra esquerda do natal Tá atrás do sofá, mano Tá indo porra no relógio Não tem mais hotel Colado no relógio Tá lá Abrindo Ah Que vacilo, velho Os caras, às vezes, deram uns rounds Que os caras são chatos, né, mano Pior que não é um balaço no maluco lá Que vacilou na rotação Ah, Davi Você veio pra saber o que não fazer, né Entendi É uma boa Conhece o Zenon? Tomou ban por jogar no campeonato de Forte Mar Ah, e aí, Guioche Conhece o Zenon sim Zenon, brabíssimo, velho Ele tomou ban porque ele era Como é que é a parada? É uma coisa da idade, né É mó bizarro o caso Porque ele é muito novinho, né Mano, ele é brabo Joga muito Mas tem várias regras, tipo assim Com relação à idade e tal Plataforma, mano É mó caos, velho É mó história difícil, assim Mas, mano Ele é brabo Brabíssimo Eu vou puxar uma nômade Ah, puxei uma maru sem querer Os caras são bons do outro lado Os caras lá são bons Os caras lá são bons Tá foda, né Esse Pandex aqui Ele é tier 2 lá? Nossa, nível ele tem, mano Eles estão nervosos Eles estão jogando certinho lá Ah, mano Ah, mano Eu não queria pegar Ai, que ódio, né Velho Que raiva de não pecar a tempo Eu sou muito burro às vezes Mas só às vezes Às vezes eu sou meio esperto também Às vezes eu sou burro Quer dizer que às vezes Eu sou muito esperto também Ih, tá Ele tinha 9 anos e tomou ban Daí não desbanir a conta Mas na época não tinha a regra É, eu lembro Foi um caos, né, mano É, eu lembro, eu lembro É mó história caótica Porque não existe isso Ele pode jogar Mas eu sou banido Porque ele não pode E o moleque é mó bom, tá ligado Ele fez o Phase 5 Se não me engano, né Quase entrou, mano Brabíssimo, brabíssimo Vai dar certo Miro novo, mano Futuríssimo Futuríssimo pela frente Vai voar Correu, né Parece que ela correu pra porta, mano Correu, acho que entrou lá Tem escada branca aqui Tá aberta a parede aqui Tem que tomar cuidado Tô aí, pique na taula Eles vão estar lá em cima Aaaaaah Escada vermelha parece que tem Tô ouvindo barulho lá Ah, tomou pique Pô O desativador está seguro agora Tem escada vermelha, cara Acabou de quebrar o drone Tem um Jaguar em cima também, Ana Tava aí mesmo Onde você tá mirando O que lá Tá com um de vira O que vai entrar na verdade Puta, que difícil, mano Que difícil Já era Não vou conseguir entrar aqui, não O smoke tá ali no bomba Mas lá de direita A porta é só Só que eu fiz Pode deixar a dor que eu tô olhando Se vier, eu tô com Pode Ah, me lasquei Não é possível, mano Que câmera que tá me vendo, velho Meu Deus Que câmera que tá me vendo Ah, não Tá tirando, velho Mais perdido que não sei o que, mano Nossa senhora Ah, eu morri com o defuser Não Nossa, my bad Fudi muito o barraco Ah, caceta Esse smoke me quebrou as pernas, mano Nossa senhora Nossa, ele tem fechado o olho e corrido mesmo Puta vida, mano Mas acabou com o meu jogo, velho Ai, que raiva Que raiva Oh, não Pena não, Gioshi E deu mó errado aquilo lá, né Foi mó nada a ver Os moleques vieram brincar Foi mó Mó entendidinho de público Mas tá tudo certo E é nóis, mano Fico feliz que você tá por aí com nós Tamo junto demais, meu parceiro Tamo junto demais Rasazinho brabo demais Eu ganhei um sub no rasal ontem Não sei se foi coincidência Ai, pega alguma coisa pra atirar, seu burro Vou de moz Quero ter então E ganhei, ganhei um sub lá Fiquei feliz, fiquei feliz Vou espumar G-go-lo Nice demais, né, mano Eu conheço o rasal Há muito pouco tempo Eu queria saber um pouquinho mais Da história dele Tá ligado Eu tô ligado que, mano Ele tá passando umas fitas Que meio que eu passei Tá ligado Tipo, parece que o nome dele Já foi banido de umas lives E tal Não sei, mano Não sei É umas paradas meio bizarras Eu trocar uma ideia com Eu não acredito que eu troco uma ideia com ele O moleque tá voando, né, chat? O moleque tá voando Ele faz o trampo muito louco Mas ele cobre os campeonatos E tal É bem legal, bem legal Qual o seu main? Mano, eu não tenho muito main, não Eu gosto de boneco rápido E de mira Kog Então, tipo, eu gosto muito da Valk, por exemplo Sabe, sempre gostei muito da Valk A Kog não, perdão É holográfica Mano, eu não fiz nada Mais uma vez Fiquei correndo de um lado pra outro Mano, eu faço muito isso, né Na defesa De ficar correndo de um lado pra outro E não fazer nada Lembra daquela bagunça Foi mó rolo, né, mano Olha a minha cobrinha Ai, que bonitinho Porque eu gosto muito de jogar de eco nesse spot Meu, se for o drizzle eu vou ficar assustado Caralho, tá muito cedo pra você estar aqui Eu tô assustado Hum, é tudo que tá da cama aí, meu Ah, eu tomei Tomei claraboya, guys Tu tá em live já? Tô, tô Caralho, 11 e meia, né, mano Todo dia É, porra 11 horas 11 horas com atrasos 11 horas com atrasos É, 11 horas com essas duas Ah, então Mas, ô, você vai dormir tarde Às vezes às três Às vezes às nove da noite também Mas eu vi que você foi dormir tardão, né Que hora você foi Porque ontem você entrou às três, velho Pra jogar com os meninos E eles estavam animados ontem O papo tava nervoso Não, eu não joguei não Fiquei dormindo também Ah, tá Tem que ser dormido umas cinco O Drizzi vai entrar Eu falei, vixe, mano O Drizzi hoje vai pra cinco, seis da manhã Porque ele entrou às três Esse cara da cama no Discord, né Ô, mano Eu tava bem nessa partida, chat Mas desandei, né, mano Que horror Nossa Nossa, não matou Meee Que mentira, velho Caralho, Vegas Como não morreu aquele cara, hein, mano Obrigado, mano Ô, comecei bem Essa partida, mas perdi o foco no meio Caralho Será? 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 Parece que tava bêbado E aí, Julião Salve, querida Aí, Julião Você que chegou tarde, mano Pô, já mandei vários salves Já mandei vários salves hoje Ai Nossa, que bala Ô, esse Vegas joga muito Esse Dark Vegas Minha nossa Minha nossa, velho Ô, e também é o Fallen, velho É o Fallen no Rainbow Six, mano Caralho, esses caras são nervosos Ah, mas eu queria saber mais, mano Porque eu tô ligado Isso eu sei Eu já vi mais ou menos Que tem uma historinha Mas a história dele por ser legal Mas eu queria saber qual que é a fita também dele Tipo assim Porque eu tô ligado que ele meio que foi boicotadinho também Tá ligado? Rolou um boicotinho lá também Não, eu não sei exatamente qual foi Tá ligado? Mas enfim Depois que a dia eu descubro Qualquer dia eu descubro Às vezes é assunto mais até em off, né Do que qualquer outra coisa Eu falei que ia jogar de zero E não joguei, né Burrão, burrão Ah, o Dris já parece Eu tremo, né, mano É muito Não, mas você imagina Você imagina essa vozinha do Dris De manhã, assim, ó Você acorda e ele fala Ô, tu viu que o Lucas postou o story Com as quatro aqui e três Essa já foi muito boa, mano Pior que essa já não tava em live, eu acho Eu só Foi muito boa aquela partida É isso aí, senhores e senhores Ó, o Minns já mandou ali Exclamação Trig É bom que vocês sabem Escaneando o Scarecode na tela Ou clicando Mandando o comando Exclamação Trig Vocês podem acessar o site da Trig Que é um cartão de crédito Não só lindo Não só incrível É um colecionável Vamos falar real É um colecionável É exagero Será? Falar que dá Colecionar cartão de crédito Porque eles são muito lindos São artes muito incríveis Com um sistema de cashback incrível Ah, vou comprar Todas as skins do Rainbow Six Mano, compra com seu cartão Trig Garante um cashbackzinho Dinheiro de volta Pra você gastar Como você quiser É isso mesmo A Trig tá apoiando Ah, a Trig voltou, velho Ai, que lindos É nóis, Trig Muito obrigado, viu Vocês são incríveis Ai, tô tomando tiro Ah, salve Wesleyzão Balei pelo seis, hein, mano Mais um mês Mais um mês Melhor streamer da manhã É, porra aí, ó Desrespeita, mano O Dris falou que eu não ia conseguir Mano Tamo aí, mano 11 da manhã Eu sempre te dei a maior força Ele falou Vai durar duas semanas Falei, caralho E durou Quanto que durou? Quer dizer, se você pegar os dias que eu streamei Dê uns 14 dias só de live Mas já vai fazer um mês, porra Foi esse mês inteiro Eu mudei esse mês Eu já conheci esse papo aí Mas me dá novembro pra gravar a Mega Rampa Não, mas, mano Eu vou te falar que tá arrumando, porra Tá de boicote tu aí Tá certo, tá certo Qual é o que foi esse abril 11 da manhã? Antes de ontem Teu cu? Foi Não, não foi não Foi sábado, perdão Não foi domingo, não Domingo eu não fiz live Foi domingo Sábado tu abriu meio-dia e pouco, mano Eu tava com você, porra Ah, mas é quase 11 da manhã, porra Sônico 11 da manhã é madrugada, velho Se eu acordo às 11 horas da manhã Eu não consigo nem abrir o olho Quando eu olho pro relógio Aí quando eu olho aí é meio-dia Aí eu já consigo dar uma pescadinha Tá na hora já, quase Tô no meio da escada Vou tomar Vou mamar Vou mamar Aí eu vou mamar Aí eu vou mamar Não mamei E se eu quiser Ah, eu vou mamar Pode subir a escada, Zofio Tá levantando pelo branco, o Smoke Smoke tá morto Eu vou tomar pelo branco Ô, Zofio, tá recuando Ele tá recuando, tá bom Ele tá na porta da coca Ele tá recuando, ele tá na porta da coca Abrindo na direita sua Tá com a C4 Tem alguma coisa vibrando na mesa Não, gente Sabe de ligar pras pessoas 11 da madrugada Não pode Tem carro aí, guys Cara, tem vigio aqui embaixo É a impressão minha Não, eu já tenho um banheiro Um coca Tipo, tá literalmente embaixo Do sapão Pegando a sua queda E do Do sapão do teste Saí no cantinho E eu Embaixo de tudo Pinei Mas tentei, né Se funcionasse, chat Ia ser bonito Não ia ser aquela jogada Que vira highlight Ia Mas é óbvio que não funcionou, né Nunca funcionou Ai, nossa senhora Mentira, mano Olha Nossa, velho Por um segundo, mano Não É muito injusto Nossa, que injusto, mano Merecia muito ganhar Sound é muito curto, velho É que eu falo Quando a gente ia descer Eles estavam todos marcando Tinha o que fazer Não, mas foi bem demais Partidão, né Que fala Partidão Batei emoção, né Até o fim, irmão Pega o Jäger de novo aí Pra tipo Faço Volta na porta do bolo ali Na 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 janelão ali É No janelão Ali Onde tem A porta da padaria Vou ficar segurando Tá bom Vou colocar dois ali Obrigado Vazou o vibrator Vazou o vibrator Caralho, que monte é Parece o Cauê, mano Caralho Parece muito o Cauê Esse monte O Cauê de bigode Mas não é ele, não Tem a área As bombas protegidas É mesmo, Júnior Estarei esperando Ansiosamente, hein Estarei esperando Aguardando ansiosamente Jogar com a skin do Neymar Podia, né Imagina a skin do Neymar No Rainbow Six Caralho Eu ia jogar, mano Operator N10 N10 Uau Quem é N10? Chuta as granadas Você joga uma bomba nele E se ele tá perto Ele dá uma bica de volta Pega o pé, pega Nossa, eu podia chutar drone, mano Matar com o drone, imagina O drone vem a ver se ele dá uma bica Joga o drone pra cima E me dá uma bico também Mano, o kill de drone É um negócio muito sensacional, velho Beleza, aqui tá fechado Eu vou marcar por aqui Eu vou arriscar Eu vou arriscar uma posiçãozinha mais avançada Até porque eu tô acreditando que eles não vão meter esse louco Vai entrando drone com você, Smoke Ah, Shara tá na padaria já Belezinhas posicionadas Peguei, Ash Boba Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Hum, foi pique, foi visto Ah, mentira Ibana aqui, atrás do bar Ah, nossa, mano Tô dando uma espinada muito feia, né, velho Tá bom Nossa Stark Vega joga muito, mano Valeu, time Ah, o prazer foi, meu Vocês são incríveis, mano Obrigado, viu Ai, que lindos Muito obrigado, muito obrigado Jogão, queridos Valeu mesmo Valeu, valeu É mim, é mim Um beijo, viu Bom dia pra vocês aí Muitas wins Muitas wins Tamo junto Vambora Valeu